Vamos nós galera, vamos indo aqui uma galerinha aqui boa né, dando um rolézinho aqui Aí ninguém sabe pra onde é que vai, só sabe que estamos indo Aí vamos ver o que é que vai dar né Rolézinho show Aqui dá uma limpada nos pneus, porque nós passemos ali no lameiro da porra E vamos nós né Uma galerinha boa, vai uma bacorinha aqui ó Olha o tanto de gente que vai Vai com um rolézinho básico Não sei pra onde, só sei que me chamaram E estamos indo né Eu vinha na ML né, eu vinha na Catilanga mas Como faz muita moto grande e a Catilanga é toda original né Aí eu decidi vir na... Na 1000 né Passei ali mas sujou a polpizinha da moto todinha macho Ninguém sabe quando é que aí Quando é que eles vão ajeitar aquela estrada ali da Tabatinga O parceiro ali parou E aí E aí E aí Olha o Sérgio Aqui só tem doido Aqui só tem doido Aqui só tem doido Aqui só tem doido Vamos chegar aqui no Amanari Para que a bolsa esteja aberta 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 Obrigado por assistir.